bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Ropes, de mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e fala caraca mudou a cor do software, freme não, gente tem uma paletinha de cores grátis aqui, vou mostrar pra vocês aqui eu tô com uma corzinha diferente aqui, eu tô usando aqui na minha aparência uma paletinha de cores chamada quer ver? deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, Shane Rock, beleza? então você tem aqui uma corzinha do do bege né, bege pra amarelo, tá vendo aqui ó, tem aqui um vermelhinho, tem o verde, beleza? então você que tá começando um airframe aí e tá sem nenhuma cor aí ó, dá pra fazer umas corzinhas bonitas, show? seguinte, é muito fácil, o vídeo vai ser muito curto rapaz, é muito rapidinho, você vai ver o seguinte ó, não ficou feio não? ó lá, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui ó, no mercado da sua nave, rapaz, é de graça, mas não é de graça, calma aí, categorias, destaque popular, você vai vir aqui embaixo ó, Shane Rock, custando 1 de crédito, meu amigo, é tudo, você vender qualquer bojinha ali que consegue no de crédito, clicou aqui ó, e você compra aqui tá gente, então você tem pouco tempo aqui pra tá pegando sua paletinha de cores, show de bola? deixa o like no vídeo, vai ser bem curtinho, e queria convidar você a participar das nossas lives aí, a partir das 18 horas na Twitch, rapaz, dá pra montar umas coisas de uma corzinha bonita aqui, meu amigo, quer ver ó, ó, fiz aqui uma corzinha aqui ó, tá? aí o legal também é uma dica pra você que quiser fazer mais cores, tá gente? você vem aqui ó, em aparência, tá? e você vai ter ó, a, o b e o c, tá vendo ó? aí você vai montando aqui ó, pode fazer aleatório, ou você pega a paletinha de cores, show de rock lá, deixa eu pegar aqui um, deixa eu fazer ele um vermelho, porque eu gosto de vermelho, né? acho que ainda é muito, né? deixa eu ver aqui ó, deixa eu pegar aqui um, puta, um velho com verde, deixa eu ver estranho, vem ele com verde, e um, tô só usando paletinha de cores lá, tá? um beijinho aqui, um verde claro, vamos pôr aqui mais um outro aqui ó, é, fica estiloso hein, né? um verdão assim ó, ó, mais escuro aqui no cantinho, a energia aqui tá com verdinho aqui ó, vamos pôr esse aqui, vou pôr esse aqui também de novo pra cá, energia que legal, né? vai ficar tóxica, se eu usasse assim, né? e aqui ó, olha, dá pra brincar, olha gente ó, ó, é, rapaz, brinca hein, né? então você vai brincando de fazer suas cores aqui ó, aí você vai salvando aqui ó, tá? aqui, essa minha conta vai ser a zero, eu deixo essa cor assim que eu uso, né? é, preto com um azul, né? preto com azul e um roxinho, né? um roxo, preto e um, deixa mais uma corzinha aqui ó, assim, tá? e aí você vai brincando com as paletas de cores aí ó, show de bola gente? e se você gostou do vídeo, aproveita que tá de graça a paletinha de cores, falou? deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau!